Você já conhece a Play Shop Games? O site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein, jovens? Então não perde tempo, não. Corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E galera, é o seguinte, 2019 tá praticamente nos findar dos dias, né, mano? E claro, 2020 parece ser especialmente emocionante com o PlayStation 5 e o Series X da Microsoft vindo por aí. E depois de todos esses anúncios de próxima geração e toda essa antecipação, né, as vendas de consoles esse ano caíram cerca de 12% comparado ao ano passado, pois é, galera. Mas a boa notícia é que os jogos mais vendidos de 2019 ainda conseguiram atingir novos recordes de vendas, né, especialmente quando a gente fala de franquia popular. Então já fica ligado no vídeo porque hoje é dia de ficar por dentro dos 10 jogos mais vendidos e que mais lucraram em 2019. Pra começar a lista, é hora da gente falar de uma franquia cujo também foi a mais vendida de 2018. Sim, galera, estamos falando de Call of Duty Modern Warfare, jogo esse que vá, pô, mano, me deixou espantado. Tamanho realismo e intensidade na sua guerra. Inclusive, galera, eu trouxe série aqui no canal e se vocês quiserem conferir, vai tá linkado aí no cartão, beleceira? Se vocês não se lembram, em 2018, o Call of Duty Black Ops 4 ultrapassou a marca de 500 milhões de unidades em venda no mundo todo, né? E pra alegria da Activision, o Modern Warfare nesse ano de 2019 superou a marca de 600 milhões de unidades só durante o seu fim de semana de lançamento em outubro, hein, meus amigos? E que, por sinal, foi o jogo mais vendido da história de Call of Duty até hoje no formato digital. Esse best-seller traz a reinicialização do clássico de 2007 e, sem dúvidas, galera, foi um dos jogos mais incríveis que eu pude jogar esse ano. Com a Microsoft e a Sony se preparando pro futuro, o Nintendo Switch não tá perdendo tempo, hein, tá dominando a venda de videogames ao longo desse ano. Só pra você ter uma noção, galera, o lançamento do Switch Lite ultrapassou a venda de 40 milhões de unidades, tornando o Switch um dos videogames mais vendidos de todos os tempos. E vale ressaltar aqui, pessoal, um detalhe muito bacana é que Pokémon Sword e Pokémon Shield fazem parte da Nintendo, né, e são duas versões de um mesmo jogo que, por sinal, também superou as vendas de Star Wars Jedi Fallen Order e Anthem também, que, apesar de ter sido um jogo decepcionante, foi um dos jogos que mais lucraram esse ano. Falando em metas que foram alcançadas, além do esperado, né, The Division 2 é uma das peças desse quebra-cabeça. A Ubisoft se surpreendeu com a quantidade absurda de vendas digitais na Uplay, sendo muito mais do que as vendas de mídia física. Que, analisando bem, galera, foram até 10 vezes maior do que o primeiro The Division também. E, galera, a parada é tão insana que, em termos de unidades vendidas, o The Division 2 está praticamente no topo da lista de jogos mais vendidos da Ubisoft em 2019. Um detalhe impressionante é que, de todas as vendas, mais de 70% foram pra PC. Pois é, jovens, comparado com o restante dos consoles, no caso do PS4 e do Xbox One. Segundo a Ubisoft, a empresa lucrou até agora mais de 2 bilhões de dólares em vendas com o The Division 2. Depois de ser lançado em janeiro desse ano, Kingdom Hearts 3 faz parte, né, dos jogos mais lucrativos de 2019 também. Segundo o relatório da NPD, o Kingdom Hearts 3 vendeu mais de 5 milhões de unidades só na primeira semana de lançamento, hein, galera. E estamos falando aqui de um jogo que foi lançado lá em janeiro, mano. E uma pesquisa feita em agosto desse ano disse que o jogo ultrapassou mais de 1 milhão e meio de unidades só no Japão. Que, por sinal, ultrapassa a marca de vendas, né, do Super Smash Bros. Ultimate, que vendeu aí 700.845 unidades. Que Mortal Kombat é uma explosão desde os seus primórdios, a gente já sabe disso, né, galera. O game se moderniza a cada lançamento e consegue agradar tanto os jogadores atuais como os veteranos. Comparando, Mortal Kombat X no seu primeiro mês de lançamento, pessoal, vendeu 400 mil cópias, sendo que Mortal Kombat 11 atingiu a venda de 1,8 milhões de cópias vendidas. Olha a diferença, hein, mano. Isso somente nos primeiros 30 dias de lançamento. Chegou aquele grande momento da 2K se gabar esse ano com o sucesso grandioso que Borderlands teve. Pelo que parece, a empresa atingiu todos os seus objetivos, né, estabelecidos pro título. Só pra se ter uma ideia, galera. Em um relatório recente, a 2K revelou que o Borderlands 3 vendeu 5 milhões de unidades nos seus primeiros 5 dias, mano. Olha que insano, velho. Se a gente for parar pra pensar, foi 1 milhão de unidades vendidas a cada dia, velho. Fazendo com que o jogo fosse o mais vendido da sua história e 70% dessas vendas foram totalmente digitais. Que esse ano foi um ano brilhante em jogos de sobrevivência, a gente já sabe disso também, né. E fala sério, galera, claro que Days Gone fez parte de tudo isso como um dos jogos mais brilhantes, né, e também mais vendidos de 2019, se você não sabe. Nos primeiros 6 meses de lançamento, Days Gone superou a marca de mais de 220 mil cópias, e isso em mídia física, tá, galera. Apesar da Sony não ter publicado as vendas digitais, ela disse que Days Gone faz parte dos jogos mais vendidos até hoje pra empresa em 2019, sabendo que a maior quantidade de vendas hoje em dia são de jogos digitais, tá. Então eu acho que a parada foi muito mais insana do que isso aqui. Agora é hora de falar com o mais foda de todos, né, com o campeão, o vencedor do melhor jogo feito em 2019, premiado pela The Game Awards e, claro, por nós gamers. Sekiro Shadows Die Twice, além de ser um jogo brilhante, Sekiro oferece um nível de desafio extraordinário e obteve uma quantidade de vendas incríveis também, galera. A Activision disse que o game vendeu 3,8 milhões de unidades só em junho de 2019, ou seja, pouco mais aí de 3 meses no mercado. E outra, galera, a empresa disse também que essa quantidade foi vendida contando só as vendas em mídia física. Caraca, velho, 3 milhões de unidades em mídia física vendidas. As digitais, eles nem publicaram, e cês tão ligado? Como eu falei do Days Gone também, as vendas digitais são muito maiores em praticamente quase 100% dos jogos lançados. Caramba, velho, isso é muito insano. No dia 8 de novembro desse ano, a Rockstar tinha publicado que Red Dead Redemption 2 ainda estava vendendo absurdamente bem. Só na sua primeira semana de lançamento para os consoles, o jogo vendeu 8 vezes mais do que o seu primeiro título. Agora, o mais recente lançamento para PC fez com que as vendas aumentassem ainda mais e chegassem aos 26,7 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Lembrando, galera, que GTA V da Rockstar também bateu 1 bilhão de dólares em apenas 72 horas de lançamento. Meus amigos, a Rockstar tá nadando na grana. O remake é aclamado pela crítica e, claro, uma obra de arte fantástica faz com que Resident Evil 2 ultrapasse as 5 milhões de unidades vendidas desde o seu lançamento. E com esse sucesso de vendas, a Capcom então não perdeu tempo trabalhando e anunciando Resident Evil 3 Nemesis. Jogo esse que chega no dia 3 de abril do próximo ano e espera se ultrapassar também os milhões de unidades vendidas. E, claro, né, galera, série de Resident Evil 3 aqui no canal não vai faltar. Sherry, não se preocupe, eu vou lhe dar o que você precisa, ok? Pois é, galera, esse ano muitas empresas lucraram apesar da instabilidade em vendas durante alguns meses. Lembrando que NBA 2K20, Madden NFL 2K20 e Super Smash Bros. Ultimate também fizeram parte dos jogos que mais venderam esse ano, tá? E é aquilo, né, galera, 2020 tá chegando e, infelizmente, a queda de venda de consoles atuais vai ficar cada vez maior, sem dúvidas. E uma coisa interessante que eu já falei aqui no canal e volto a repetir é a parada de jogos digitais tá dominando o mercado, hein, pessoal? Caramba, velho, eu tô com medo dessa parada começar a dominar de forma geral, mano. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já solta aquele likezão que fortalece demais o crescimento. E o detalhe crucial, tá, é você se inscrever e ativar o sininho aí embaixo, hein? Não se esquece disso, por quê? Porque aí sempre que eu trouxer vídeos novos, o YouTube vai notificar você, tá, pra você vir aqui e conferir o conteúdo novo. Belezeira? Um grande abraço, tudo de bom sempre, um Natal repleto de muita saúde em primeiro lugar, né? E tudo de bom sempre pra todos vocês, pra todas as famílias. E é nóis, galera, tamo junto, até o próximo vídeo. E é nóis, galera, tamo junto, até o próximo vídeo.